Fala pessoal, o 13 segue arrumando a casa e se preparando para a próxima temporada e eu estou aqui hoje no estádio Presidente Vargas para conversar com o Joba, um dos responsáveis por arrumar a casa, né Joba? Queria que você falasse como é que vem sendo os trabalhos aqui no 13. Você chegou aqui, começou a trabalhar efetivamente há 10 dias em relação a técnicos, já surgiram algumas especulações aí, até o nome do Raniel Ribeiro foi citado. O que é que você pode falar para a torcida alvinegra em relação a isso? Olá pessoal, tudo bem? Rapaz, na verdade, nós estamos começando um trabalho de planejamento, já vinculado também ao pessoal do marketing, para a gente saber o que é que a gente vai poder disponibilizar em termos de recursos para traçar um perfil financeiro do projeto, né? Mas a gente tem tempo, mas não quer perder tempo. Então a gente já tem feito contato com atletas e sugerido o nome de atletas, porque o 13 hoje, a montagem do elenco passa diretamente pelos dois diretores de futebol, eles avaliam, nós temos um diretor de análise de desempenho, então os nomes são passados para eles, no caso dos atletas, ele faz uma avaliação e a gente comunica ao atleta o interesse, mas no momento a gente não pode avançar mais, porque a gente depende de uma definição do calendário da Liga do Nordeste em relação à pré-copa do Nordeste. Com relação ao treinador também, o procedimento é o mesmo, só que a gente não tem feito contato ainda com o treinador, né? A gente está analisando nomes, em torno de seis ou sete nomes já foram indicados, já foram postos à mesa e eu digo que hoje, tanto aqui na Paraíba como até no Rio Grande do Norte, dificilmente um grande clube vai pensar em treinador e que o nome de Ranieri Ribeiro não venha a ser citado, né? Então foi um dos nomes citados, mas nós não tivemos nenhum contato com o profissional, apenas levamos o nome ao departamento de futebol, ao comitê de futebol, como a gente costuma chamar, além dos outros nomes. Estamos avaliando, mediante o perfil do treinador, mediante o perfil que a política de futebol que o treinador pretende implementar nessa próxima temporada, para aí sim a gente decidir quais serão os nomes mais adequados para o nosso projeto.